Música Olá meu, eu sou Felipe FM, também do blog de Alta Serra de Arista Aqui com o vice-prefeito Tanqueiro, deve falar da importância desse congresso, da mobilização Que os férias católicos se reúne para refletir um pouquinho aí sobre os movimentos do Mariano Bom dia, Carlos Bom dia, é um prazer muito grande a gente como cidadão tagredense estar sediando esse evento Eu quero desejar de boas-vindas a todas as pessoas que vieram para chegar Esse evento é importante, a igreja católica está nessa missão A gente sabe que a igreja tem um papel fundamental na sociedade hoje Sobretudo no mundo que a gente vive com muitas violências Pessoas que não querem muito participar E a igreja fazendo esse movimento, chamando o povo A gente acredita muito que é o caminho para que a gente tenha uma sociedade melhor Eu não estou acredito, deve estar aqui, parabéns Conheça e merda que você está aqui, a gente não está aqui presente E a gente fica muito feliz E espero que esse evento seja muito importante E que pessoas, mais pessoas, venham participar Porque o caminho da igreja é de fato importante para a sociedade Falando com a autoridade política, a gente não pode deixar de falar com a autoridade política Vocês que foram eleitos há pouco tempo aí Qual a prioridade do governo a partir do momento? Nós temos uma demanda e assim, o tempo é curto Nós fomos eleitos no eleição suplementar agora dia 14 de junho E temos um mandato aí de 1 e 6 meses As dificuldades são grandes, sobretudo nesse momento de crise que o país vive A gente tem dificuldade para conseguir recursos E nós estamos aí fazendo muito esforço A equipe que está com a gente é toda competente Pessoas muito comprometidas E a gente está aí se esforçando, buscando parceria com os deputados Em meio de dificuldades, nós temos que conseguir recursos E hoje assim, nós temos muita demanda Saúde, segurança, estrada Porque nosso município hoje é um município De 65% de saúde rural E hoje, no momento, nossa demanda está na estrada Mas também, a saúde é uma situação que está grave no país O que parece mais que vai evoluir? A gente tem buscado melhorar dentro das possibilidades O que parece mais que vai evoluir? A questão da segurança também é um fator que a gente está buscando melhorar Porque assim, o outro diz Desenvolve, mas desenvolve também a violência, as drogas E a gente precisa estar nos esforçando Junto com o Estado e o Governo Federal Para a gente melhore também a segurança Mas hoje, a estrada é o nosso maior desafio Sobretudo pelo pouco tempo que falta para a nova eleição Com certeza, nós estamos aí Primeiro a trabalhar nesse período Para que nós podemos ganhar a confiança em nosso povo E que possamos nos colocar em direção novamente Na próxima eleição E, foi em Deus, sair vitorioso Porque aí teremos um mandato maior Que vai dar para a gente poder colocar de fato Nossos planos em ações Com um tempo maior Já que esse período é um período curto Que a gente tem que mostrar ao máximo Para a gente fazer Quando o tempo é curto Tem coisas que você busca um projeto E demora mais de um ano para sair Então, nós temos esse problema Da falta de tempo Mas, confia em Deus A gente fazendo o máximo que a gente puder agora Conseguir a reeleição Nós teremos, de fato Um mandato maior Para a gente fazer melhor Para a nossa vida A sua mensagem Para o povo do Acredo Neves A minha mensagem É que o povo do Acredo Neves Pode acreditar e confiar Que, da parte de minha Como vice-prefeita Do prefeito Balmino Bota E toda a equipe do governo municipal Nós estamos empenhados De fato Em buscar Ajudas Do governo do estado Do governo federal Para que a gente consiga De fato Fazer um governo Para o povo do Acredo Neves Para o povo do Acredo Neves